Salve galerinha, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal, dessa vez com o nosso quadro aí de batalha com inscritos. Se você gostar desse quadro, se você gostar aí e quer batalhar comigo, vai no nosso grupo do Facebook, o link tá na descrição do vídeo. Vai lá e posta o seu deck. Vale lembrar que aquele deck que tiver mais like, aquela postagem que tiver mais like, eu vou tá convidando a batalhar comigo, beleza? A intenção aqui não tá em eu ganhar, um inscrito ganhar, tá em trazer vocês pra poder participar aqui do nosso canal do YouTube e tá mostrando um deck diferenciado, beleza? Esse aqui não é pra gente competir, nós já temos o nosso torneio final de semana, onde vocês podem competir, beleza? Mas se vocês querem estar mostrando o seu deck, quer fazer parte desse vídeo, quer fazer parte desse quadro, vai agora no nosso grupo do Facebook e posta lá que aquele que tiver mais like, eu vou tá aceitando pelo menos uma vez por dia aí, eu vou tá selecionando alguém, valeu? Então tamo junto, deixa o seu like, porque se a gente bater mil likes, vamos continuar com essa série aqui, com esse quadro aqui no canal. Então, se você gostar, não esquece de dar um like e se inscrever aí no canal. Tamo junto e roda o vídeo! Vamos lá, galerinha! O nosso desafio foi aceito aí pelo nosso amigo Diego, com um deck que tá aqui em cima de Psíquico, como vocês escolheram pelo nosso grupo lá no Facebook. E vamos lá, eu tô jogando com um deck aqui, sorte ao seu lado. Vale lembrar que vamos jogar aqui várias partidas aí no tempo de 10 a 15 minutos, beleza? E se vocês quiserem aí batalhar comigo, tem um deck aí diferente, vem batalhar comigo, ó, é muito simples. Vamos lá, vamos pra cima dele! Vamos ver como é que vai ser aqui, esse deck Psíquico! Vamos olhar! Ó, ele tá com a melhoria de PV, olha! Vem com 1500, nossa, que bacana! Olha, vamos só colocar aqui nosso controle e vamos esperar. Todo mundo conhece esse deck aqui meu, eu já postei aqui no canal. Esse deck aqui a gente tem que ficar com menos de 1000 pontos de vida aí pra ele surgir efeito, beleza? E o deck Psíquico, eu ainda não montei nenhum, eu tenho curiosidade, eu acho que foi por conta disso que a maioria da galerinha aí votou por esse deck, cara. Então, esse aí eu acho que foi a decisão de vocês estarem votando por esse deck. Então, vamos lá, vamos pra cima dele e vamos esperar aí. Vamos lá, Diego! Tamo junto! Não se esquece aí de dar o seu like se você quer ver mais dessa série aqui no canal. A meta é chegar nos 1000 likes, beleza? Ó, ele vai atacar lá 1700. Ó lá! Temos que ficar abaixo de 1000. Ele ainda não deve saber qual é o meu deck, eu sabe? Ó, laboratório de pesquisa. É, eu vou trazer um deck desse pra vocês. Primeiro vamos conhecer aí o deck do Diego e ver se funciona bem, cara. E ver como é que vai ser. Vamos ver se a gente vai tomar uma cacetada. Olha, colocou dois já em campo, olha isso, véi. Olha que lindo, já tem dois lá no campo. É, fascinante. Olha lá. Uma primeira cacetada. Mais uma cacetada. É, mais uma cacetada. Hum! É, já estamos abaixo do 1000. Agora vamos ver se ele consegue segurar, beleza? Vamos lá. Olha, mais uma taça. Show, show, show. Vamos lá, vamos ativar aqui nossa taça. E vamos ver se ele consegue segurar, rapaz. Ele agora deve estar sabendo aí. Ó, pegamos já o maguinho. Vamos lá, outra taça. Isso. Vale lembrar, galera, que minha intenção aqui não tá em ganhar do Diego, beleza? Não, tá longe disso, cara. Minha intenção não tá nessa. Minha intenção aqui... Ela tá, deixa eu ativar aqui. Ela tá em mostrar a vocês tanto o meu deck quanto o deck dele. Ganhar é consequência, beleza? Então a gente vai tentar dar o melhor, ele vai tentar dar o melhor lá. Então, vamos ver aí. Vamos ver se vocês aprovam esse deck, vocês gostando, eu vou estar trazendo aqui pro canal. Eu podia ter atacado aqui com o mago, mas eu me esqueci, olha isso. Era pior atacar aqui com o mago, conversando com vocês, eu me esqueci de atacar o mago, mas tudo bem. Vamos lá. Pior que eu esqueci mesmo. Eu realmente esqueci. Ó, pegamos aqui nosso touro, beleza. Vamos botar aqui nosso... Nosso queridinho do dragão de cano duplo. Vamos destruir aqui o laboratório dele. Vamos lá. Eu acho que esse deck que eu tô jogando aqui do mago, que foi o deck mais escolhido por vocês pra gente jogar. Ele tá um deck que tá um pouquinho, talvez, forte contra o deck do Diego aí, cara. Eu acho que talvez esteja um pouquinho forte. Não sei agora se ele vai conseguir fazer algo. Não sei. E eu acho que a próxima partida ele pode ficar um pouco esperto aí e não deixar eu ficar com menos de mil de vida, né? Então vamos lá. Vamos ver aí como é que vai ser. Ele agora vai tentar atacar, mas a gente não vai deixar, né? Então a gente tem um controle aqui ainda. Então não vai ter golpe. Se a gente não tivesse controle, certamente a gente iria perder essa partida. Mas como a gente tem um controle, infelizmente eu acho que a primeira aí tá 1x0 aí, cara. Eu acho que não deu a primeira partida pro nosso amigo aí. Mas vem outra, mas vem outra. Vamos deixar aqui a maldição só por precaução. Mas com certeza eu acho que não teve jeito. Agora vamos ativar aqui nosso tourinho. É, eu acho que dessa vez aí não deu pra ele ativar aqui o efeito. Talvez também ele não tenha conhecido esse deck. Talvez sim, talvez não. Mas eu já postei ele aqui no canal, né? É um deck que se você deixar a pessoa ficar com menos de mil de vida, nossa cara, dificilmente consegue recuperar, beleza? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos pro segundo aqui. Tamo junto e vamos pra cima dele. Vamos lá, galerinha. Vamos pra nossa segunda partida aqui com o nosso amigo Diego aí. E vamos ver aí se ele consegue dar conta. É o Diego Ferreira. Vamos ver se o deck dele agora consegue fazer alguma coisa. Eu acho que agora ele tá um pouco mais esperto. Eu acho que ele sabe que ele não pode deixar aí o Mago do Tempo, o deck aí de sorte e o azar ficar abaixo dos mil de vida. Quando vocês pegarem um deck como o meu, tente o máximo possível não deixar o deck do inimigo lá, ou inimigo, chegar a menos de mil de vida. Porque quando chega abaixo de mil de vida, nossa, é um estrago aí tremendo. Então sempre, sempre toma cuidado quanto a isso. Se for pra deixar abaixo de mil, deixa quando você for finalizar, beleza? Senão vai ter muito problema aí pra frente, ó. Eu já vou colocar aqui meu controle. E já vou colocar aqui minha parede espelhada. Vamos lá, vamos ver como é que ele vai jogar. O bom desse deck aqui é que com a parede espelhada, a gente já toma dois mil de dano proposital. Então eu quero ver como é que ele vai se sair. Realmente eu acho que ele deu um pouco de azar agora, porque a gente já saiu com cartas muito boas, cara. Já saímos com cartas muito boas mesmo. Então eu acho que ele foi infeliz agora aí, cara. Eu acho que ele deu bastante azar. Vamos lá, vamos ver como é que ele vai jogar. Ele é genética e tal. Olha, o deck dele aí parece que tá um deck bom. Vocês gostaram desse deck? O que é que vocês estão achando? Vocês vão montar? Quer batalhar comigo? Muito simples. Lança seu desafio lá no nosso grupo do Facebook. O link tá na descrição do vídeo. Aquele desafio lá que tiver mais like, eu vou poder batalhar com você. Vale lembrar que a intenção aqui não é de ganhar nem de perder. É de tá mostrando e mostrando novos decks pra vocês. Então só é você criar um deck lá novo que tenha bastante like e a galerinha gostando aí vai te apoiar. Beleza? Então vamos lá. Vamos pra cima dele. Eu não vou atacar ele agora. Ele deve tá agora com mais precaução aí. Eu tenho aqui minha parede de espelho aqui, onde eu vou poder ficar abaixo dos 2.000 quando eu ativar ela. Então, basta ele tentar me atacar mais uma vez pra eu poder ativar minha parede, né? Olha, ele botou 1.700 mais 900. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue botar a parede, olha. 1.700 mais 900. Dá quanto, galerinha? Dá 2.600. Diminuído pela metade, 1.300. Menos 2.000. Olha, não dá bom, né? Não dá bom. Então o que é que eu vou fazer? Eu agora ativando, eu vou ativar aqui a parede. Eu vou ativar aqui agora a parede. Só que eu posso perder porque eu vou ficar sem ter o que me proteger, cara. Eu tenho que dar sorte agora. Mano, vamos ver também se ele vai atacar. O que é que acontece? Agora 850. E eu posso ficar com menos 2.000 aqui da parede. Se ele atacar aqui com a fada... É. Então a gente vai ter que utilizar nosso controle. É muito arriscado isso que eu vou fazer agora, gente. É muito arriscado isso que eu vou fazer agora. É muito arriscado. Mas eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Beleza? Eu vou arriscar. Tomara que eu tenha dado sorte e pegue uma taça. Porque senão... A nossa probabilidade de perder está bem grande. Bem grande mesmo. Vamos lá. Vamos ver como é que ele vai se sair. Botou em modo defesa. Ele agora jogou... Jogou bem, né? Ó, pegamos a maldição. Beleza. A gente não pegou a taça, mas a maldição vai nos ajudar. Vamos pagar aqui os 2.000. Vamos colocar aqui nosso mago do tempo. E já vamos ativar ele. Vamos ativar ele. É... Ó, esse deck está um deck bem forte, cara. Está um deck bem forte, meu deck. O deck dele a gente ainda vai... Vai tentar ver aí. Mas esse meu deck está um deck muito forte. Vamos lá. Vale lembrar que eu estou usando o deck diferenciado. Esse não é um deck do meta. Não é um deck do meta. Então... Eu também estou utilizando o deck diferenciado. Vamos ver aí como é que ele vai se sair. A gente tem a maldição ali. Infelizmente, ele não vai conseguir nos atacar. A gente vai ter que usar. Mas o certo dele é atacar. Não tem jeito. Ele tem que atacar. Para me forçar a utilizar a maldição. Beleza. Ele está jogando bem. Aí eu vou ativar aqui. E se não fosse isso, a gente perderia. Agora a gente também depende de um pouco de sorte. Esse deck também é isso. Temos que pegar uma taça, um tufão. A gente tem várias cartas aqui que se a gente pegar... A gente já segura aqui essa batalha. Pegamos um controle. Dá para segurar novamente aqui com o controle. Beleza. A gente consegue segurar novamente com o controle. Esse jogo é basicamente isso. A gente tem que depender, às vezes, um pouquinho da sorte. Vamos colocar aqui o nosso dragão. Vamos lá. Vamos colocar a carta lá de virada para baixo. A gente está dando sorte, cara. E ele não está dando, né? É uma pena. Já foi. Vamos ativar aqui o efeito. É, cara. Eu sinto muito dizer, Diego. Mas as coisas estão complicadas para você, cara. Espero que você continue tentando aí. Porque nós temos o controle aqui ainda. E você tem que conseguir continuar se defendendo, cara. E está difícil agora. Está difícil porque... Agora aqui vamos dar o quê? 1.700 mais 1.700 é 3.400. Então, a gente finaliza. A única alternativa dele é tentar atacar aqui o nosso mago do tempo. Mas, infelizmente, o nosso mago do tempo está aqui protegido. Então, ó. É bem punk aí para ele, ó. Quase eu passo ali sem querer. Se eu passo, ele ganha. Então... Vamos aqui defender. Olha. Felizmente aí para ele... Esse é o fim. A não ser que ele tenha lá... Um... Eu não vou nem usar taça. Aliás, eu não vou brincar não. Porque a gente está jogando aqui sério. Eu vou usar taça sim. Mas eu não desconfio que ele tenha uma... Uma esfera... Cribal lá. Eu não desconfio mesmo. Ó. Vamos ativar aqui a taça. Mas eu acredito que ele tenha perdido. Vamos lá. Ó. A gente ainda pegou aqui... Um guri para se defender, coitado. Nossa. As coisas ficaram feias para ele. É. Ficaram bastante dramáticas aí para ele. Nossa. Não deu bom. Não deu bom, meu amigo. Não deu bom. Não deu bom. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham curtido aí o canal. Se você curtiu, dá aquele like. Não se esquece de se inscrever no canal. Quer me desafiar? Vai lá no nosso grupo do Face e me desafia, beleza? Mais uma vez, estamos juntos. E eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Valeu e fui! Música